Existem muitas teorias que tentam obscurecer o que ele é, a figura de Jesus Cristo. E esse escrito dele, essa obra, é uma tentativa de clarear novamente, de mostrar a verdade, de colocar a verdade na frente dos nossos olhos. E eu sei que você, professor, já leu esse livro, já estudou. Queria começar nesse assunto. Qual foi a importância de Bento XVI ter feito esse trabalho como pesquisador, como teólogo e ter colocado isso na obra Jesus de Nazaré? Olha, eu posso falar de carteirinha o seguinte. Esse livro foi fundamental na minha vida de convertido. E eu explico o porquê. Eu saí do ateísmo e eu me converti, eu posso dizer a bem da verdade, em 2008. Embora antes disso eu já estivesse, claro, num caminho, digamos, buscando, lendo, etc. E esse livro foi muito importante. Por quê? Porque ele apresenta uma narração da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, digamos, voltada... E ela tem um conteúdo que não é só apostólico, importante dizer isso. Não é apenas devocional. Não é apenas devocional. É uma tese apologética e escrita de uma forma acadêmica típica de um grande professor e um grande, digamos assim, pesquisador que foi o Josep Hatzinger. E a maneira de expor tinha como endereço três coisas. O próprio Papa Beno XVI disse isso, a certa altura, enquanto ainda era cardeal. E, falando a respeito da obra, ele disse isso. Eu não me lembro exatamente na ordem, mas a ideia seria basicamente esta. Há três endereços aqui. Primeiro, mostrar que a tese do Jesus histórico é uma tese insuficiente. Então, é uma interpretação, digamos, elástica quando convém a postura ceticista e literal quando convém a postura ceticista. A visão historicista de Cristo. Jesus é apenas um ser humano. Um homem. Um homem bom. Um homem bom. Um profeta. Boas pretensões, boas ações. Tem um bom exemplo político. Exato. Um psicólogo. Um psicólogo. A visão do Ramarius. Então, a visão que, de certa forma, tomou conta do iluminismo tedesco. Quer dizer, a forma como os autores iluministas na Alemanha e os românticos na Alemanha absorveram essa tese do historicista, do Cristo homem, chamemos assim. Ou do Jesus homem. Então, esse é um endereço da obra. Mostrar as insuficiências desta metodologia formal de análise sobre a vida de Cristo tomando-se por base o quê? A própria realidade da vida de Cristo. Exatamente. É a realidade contra o reducionismo formal. Então, esse é o primeiro endereço. O segundo endereço é justo o contrário disso. Que é uma visão, digamos assim, deísta. Uma visão que toma Jesus como uma impossibilidade divina. No sentido de que, se Deus fizer o mundo e Deus deu as costas ao mundo, essa é a segunda tese, então, Deus teria criado o mundo e Deus virou as costas para o mundo. E Deus não tem nenhuma preocupação quanto ao mundo histórico e social dos seres humanos. Como, sei lá, como alguém que cria alguma coisa desde o nada e deixa a coisa andar por si mesma e não presta mais atenção nessa coisa. Como se o efeito ganhasse uma vida própria independentemente da causa. É quase que um Frankenstein. Mais ou menos isso. Então, muita gente defendeu essa tese para dizer que a encarnação do verbo seria um absurdo teológico e até metafísico. E muitas pessoas mesmo defenderam essa tese, sobretudo no contexto alemão. Então, o segundo endereço da obra era a estes. E o terceiro endereço da obra, que esse sim é um endereço positivo, não positivista, por favor, me entendam bem, positivo, qual seja o de mostrar a verdade da união hypostática. Então, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E esta unidade supõe muitas coisas. Eu diria, supõe predicações infinitas. Usando aqui uma expressão do Dionísio Areopagita. Então, essas predicações infinitas, elas dão conta de que se uma pessoa real de carne e osso é ela própria, o verbo de Deus, veja, ela não representa o verbo de Deus. Ela é o verbo de Deus. É presente, não representado. Percebe? Então, nele se... Uma linguagem se faz realidade. Porque Deus fala conosco fazendo as coisas. Diferentemente dos seres humanos, que ao falarem, enunciam palavras, verbos, termos, enunciados e predicações, mas tudo isso está no mundo, digamos assim, transcendental do compartilhamento intersubjetivo da razão. Então, a razão humana acessa esse mundo, mas é um mundo linguístico. Em Deus, não. Deus fala fazendo as coisas. E essa, digamos, esse endereço da obra está em mostrar, por vias autênticas e dialogando sempre com as fontes primárias, com as sagradas escrituras, mas também com autores de fora do cristianismo, o que é muito interessante. Lembremos que as provas da vida de Cristo e mesmo relatos de seus milagres estão em outros autores de fora, como, por exemplo, Caio Tácito, ou o próprio Flávio José, que é bastante conhecido. O Suetônio. O Suetônio, o grande historiador latino. Então, essas provas dão um testemunho vivo e real, deu uma biografia sui generis, uma biografia excepcionalíssima, na qual os milagres, os exemplos e todo esse horizonte de excepcionalidade se encarna numa vida concreta de um ser humano. Que não poderia, veja, nenhum ser humano único e exclusivamente pertencente a essa espécie seria capaz de fazer o que Jesus fez. Então, a sua vida é ela própria perfeição.